Independente do estilo, os quadros são sempre muito bem-vindos na decoração, podendo ser em pinturas, fotografias, imagens impressas e pôsteres. Esses itens decorativos são muito práticos e costumam demonstrar a personalidade dos moradores. Está começando mais um Dicas da Lola Fá, o quadro que vai te inspirar do começo ao fim. Mas antes, se inscreve no canal para receber dicas incríveis de decoração e já deixa seu like, pois assim você nos ajuda a trazer muito mais conteúdos como este. Um quadro colorido fica lindo para uma parede em cimento queimado. Faça um mix de quadros e objetos que demonstrem sua personalidade. Uma decoração com cores neutras pode inserir qualquer tipo de quadro. Use sua criatividade. A composição de fotos preto e branco sempre fica com um ar mais moderno. Pinte a parede com uma cor escura e utilize um painel aramado para distribuir fotos de bons momentos. Decoração simples e jovial. Uma forma de decorar o quarto é apoiar quadros na cabeceira da cama. A decoração com quadros de fotografias pode ser feita em diferentes formatos. Prateleiras na sala podem servir como apoio de fotos e quadros. Mesmo com a mesma moldura, a composição dos quadros deu todo o charme necessário para essa sala. Com muita criatividade, a parede da sala ganhou um estilo jovial e cheio de personalidade. Confere a matéria completa lá no blog da Olofá, pois separamos diversos outros exemplos. O link para este conteúdo maravilhoso está na descrição. Corre lá, ficou show! Ei, chega de preguiça! É hora de decorar com bom gosto e criatividade. Decore sua casa e presenteie alguém com os adesivos vinílicos da Olofá, fabricados em recorte eletrônico, o que os tornam hiper elegantes. Cupom de desconto, mais link da loja, na descrição. Olofá.com.br Vai lá! Tenho certeza que não vai se arrepender. Faça uma maratona Olofá com dicas incríveis de decoração. Assista os próximos vídeos, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Adoramos saber a opinião de vocês. Comenta aqui embaixo com ideias para os próximos vídeos.